Eu procurei o curso de pós-graduação no Hospital Moinhos de Vento pela possibilidade de associar a teoria prática. Vim para Porto Alegre com o intuito de me qualificar mais. Nada melhor do que procurar uma instituição reconhecida por isso. Uma espécie de uma realização de um plano. Pós-graduação do Moinhos fez toda a diferença para mim na minha vida profissional, porque fez o upgrade do nível técnico para o nível superior. O hospital tem um certificado internacional. O grande diferencial é a gente poder ter a prática supervisionada. O fato dos professores serem do corpo clínico, acho que isso já dá uma importância muito maior. São profissionais que já estão aqui dentro e o conhecimento deles não é só docente, é um conhecimento prático, convivência diária na assistência do hospital. Tiveram médicos que nos deram aula, enfermeiros, então a gente teve essa noção multidisciplinar. E o que me chamou a atenção foi que a gente tinha a parte de experiência dentro do hospital. Então já diferencia o currículo do Moinhos de Vento dos demais. Eu recomendo fazer um curso no IEP Moinhos de Vento pela excelência. E por ser uma instituição de confiança, com profissionais de confiança. As possibilidades que a instituição abre, cursos extracurriculares. Sonhava assim, onde é que eu quero trabalhar? Eu pensava, um dia eu vou estar lá no Moinhos de Vento. É para encher a boca dizer, eu sou especialista pelo hospital Moinhos de Vento. Eu sou especialista pelo hospital Moinhos de Vento.